O que a legislação federal nos tem é orientado quanto à implementação do piso salarial da categoria dos dentistas aqui em Iguatú. A nossa luta começou especificamente no ano passado, em que em maio de 2023 nós enviamos o ofício de número 45 para a Secretaria de Saúde. Nós tivemos também outros ofícios, outro dele é o 14 desse ano, índice em 6 de fevereiro. Nós tivemos também o ofício de número 16 desse ano, no 5 de março, assim como o ofício de número 72 de 2023 de julho, no caso, que na época era o prefeito interino, Ronald Bezerra, atual presidente da Câmara dos Vereadores. Nesse ano, no dia 27 de fevereiro, nós fizemos uma apresentação de um projeto ao procurador municipal. No dia 8 de março, nós fizemos, foi quando o prefeito, inclusive, postou em suas redes sociais um vídeo, prometendo a categoria e a implementação do piso aqui. Além disso, no dia 7 de abril, nós tivemos uma reunião com o procurador para falar sobre uma errata que eles fizeram com outras categorias, aumentando o valor que já tinha sido reenquadrado nos salários. E nesse mês, nós tivemos, no dia 6 de junho e na semana passada, uma reunião com o prefeito em que ele alegou o período eleitoral e uma reunião com o Pablo Neves e o prefeito também na semana passada, em que eles alegaram outras alternativas para a implementação do piso no município. A categoria, ela, no geral, está insatisfeita com as condições insalubres, as condições de descaso em nos receber, em nos ouvir, inclusive, casos de periculosidade, de insalubridade que não são devidamente cumpridos. Então, nós não somos escutados, muitas vezes, a secretária de saúde toma medidas predatórias, medidas que impõem, dentro da categoria, sem conversar, sem dialogar anteriormente. Então, hoje, eu estou aqui para sensibilizar a comunidade que esteja conosco nessa luta. Vocês sabem que nós somos a única referência do município com relação à saúde bucal pública. Nós não temos dentistas na UPA, nós não temos dentistas de urgência e emergência no hospital regional, nós somos a única referência dos iguatuenses. E nós estamos, dia após dia, cumprindo muito além das nossas atribuições básicas nos postos de saúde, que é a atenção primária. Nós fazemos atenção secundária, muitas vezes, a terciária de referenciamento. Então, quero sensibilizar a todos vocês iguatuenses que estejam conosco nessa briga, tensionando o prefeito para que ele cumpra a promessa que ele fez no dia 8 de março desse ano, em que ele usou as mídias para estar divulgando algo que ele não cumpriu.